Episódio 6. Eu vejo flores em você. A palavra primavera deriva do latim primovere, que significa antes do verão. É o desabrochar de flores coloridas e o crescimento de plantações. É a época em que as flores explodem em cores e as aves disparam a cantar. Esta estação indica mudanças que vão desde o clima ao comportamento dos bichos. Depois de um longo inverno, vem a primavera com seus dias mais longos do que as noites, mais quentes e chuvosos, transformando as matas secas em verdes e floridas, onde a vida renasce nas mais diversas formas. As aves ficam mais ativas, afinal, iniciam o período de reprodução, que se estende ao longo da estação e invade o verão. A cantoria das aves é marcante e o nascimento de filhotes atesta a renovação da vida. Muitas árvores se transformam em berçários com vários ninhos. Muitas espécies migratórias chegam ao país, como a juruviara e o bentivi pirata. Há mudança no comportamento de animais polinizadores, como os beija-flores e as abelhas. Devido ao florescimento de algumas espécies, esses animais aumentam a sua atividade, interferindo significativamente no ciclo reprodutivo dos vegetais. Os animais também apresentam comportamentos específicos nessa estação. Muitos tendem a sair do seu período de hibernação. É um período de renovação e transformação. A primavera traz um novo ciclo, com seu colorido, com sua alegria, com o renascer de flores, plantas, animais. É o renascimento. A primavera, assim como as demais estações do ano, não ocorre simultaneamente nos dois hemisférios. Em cada um deles, ela se inicia em uma data específica. No hemisfério norte, vai de março a junho, e no hemisfério sul, vai de setembro a dezembro. Quando é primavera no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, é outono no hemisfério norte. A translação é a principal responsável pela mudança das estações. A posição da Terra em relação ao Sol explica o fato das estações serem alternadas entre os hemisférios. No ano de 2021, a primavera em nosso país inicia no dia 22 de setembro. O início da primavera é marcado pelo equinócio de primavera. O equinócio representa o posicionamento médio do Sol em relação à Terra. O Sol está incidindo diretamente na linha do Equador, iluminando de forma igual os dois hemisférios. O equinócio ocorre em dois momentos do ano, em março e em setembro. Vido a esse fenômeno astronômico, que marca o início da estação das flores, os dias e as noites têm a mesma duração ao longo dessa estação. O início da primavera no país marca algumas mudanças com relação às temperaturas e ao regime de chuvas. Normalmente, com a chegada dessa estação, as chuvas começam a intensificar-se na maior parte do país, tornando então as temperaturas mais amenas e aumentando a umidade do ar. Por esse motivo também, muitas pessoas costumam dizer que durante a primavera o clima fica mais agradável. Ocorre uma mudança bonita na paisagem, tendo em conta que grande parte das plantas florescem, colorindo a natureza. Com isso, os animais polinizadores ficam mais ativos. Há uma maior incidência de chuvas. O aumento do calor provoca também o aumento da umidade, fazendo com que chova mais vezes na primavera. Em decorrência do movimento de translação, dias e noites são iguais em duração. No entanto, ao longo da primavera, os dias vão ficando maiores. É a primavera que a maior parte dos animais se reproduzem e constroem em ninhos. Algumas espécies de flores destacam-se nessa estação. São elas o girassol, cujo significado é felicidade e, por conta de sua cor vibrante, simboliza calor, vitalidade e energia positiva. A hortência é símbolo de devoção, coragem, determinação, dignidade, pureza de sentimento e elevação espiritual. A flor de hibisco tem seu significado ligado à virtude, avidez, delicadeza e beleza. A flor dama da noite é uma planta poderosa que tem poderes de realizar desejos, de acordo com lendas populares. Segundo a lenda, a pessoa deve fazer um pedido na época da floração da planta, que certamente será atendido. O significado da flor violeta é lealdade, mas algumas pessoas também consideram que representam a modéstia. O significado é a simplicidade e delicadeza. Por isso, presentear alguém com vasos de plantas de violetas é uma forma de demonstrar amor e sutileza. O jasmin estrela é símbolo de alegria e bom humor. A cor branca da flor de jasmin é associada à pureza, à inocência e à paz. Na Itália, a flor de jasmin significa boa sorte no casamento. Na Espanha, simboliza sensualidade. No mundo árabe, esta flor se relaciona com o amor divino. Para os chineses, o jasmin representa bondade, graça e delicadeza femininas, bem como um meio de atrair riqueza e romance. Na Tailândia, a história da jasmin estrela remete ao símbolo da maternidade. E na Índia, é usado em cerimônias religiosas hindus. Em geral, as orquídeas representam amor, sensualidade e nobreza. As orquídeas são flores milenares. Sua existência data de aproximadamente 4 mil anos atrás. Os antigos utilizavam as propriedades medicinais e místicas das orquídeas. Os aztecas ingeriam uma mistura de orquídea com chocolate para terem poder, vigor e força. Para os gregos, a orquídea era um símbolo de virilidade. Os chineses comiam as flores para curar doenças respiratórias. Essa flor possui diversas cores e formatos, por isso os significados dela podem variar. A orquídea rosa irradia sedução, sensualidade, romantismo, carinho, feminilidade e amor. A orquídea rosa irradia sedução, sensualidade, romantismo, carinho, feminilidade e amor. A orquídea rosa representa dignidade, purificação, elevação e espiritualidade. A branca representa sentimentos sinceros, paz, inocência e pureza. A orquídea rosa expressa alegria, felicidade, sucesso e prosperidade. A azul é a vibração da tranquilidade, paz e harmonia e transmite confiança, lealdade e gratidão. A orquídea negra é uma espécie rara, são altivas e simbolizam o poder e a autoridade, transmitem ousadia e austeridade. A vermelha está associada à sexualidade, força e impulso de ação, transmite energia, motivação e ânimo. De modo geral, as tulipas simbolizam o amor perfeito e por serem as primeiras flores a nascer na primavera, também simbolizam o renascimento. Possui diversas cores. A tulipa vermelha significa amor verdadeiro e eterno. A roxa, tranquilidade, paz e luxo. A amarela, luz do sol e prosperidade. A tulipa branca significa perdão. A laranja, vitalidade e vigor. E a tulipa negra, que na verdade conta com tons vermelhos e roxos, elegância e sofisticação. As rosas. Universalmente, a rosa é símbolo do amor e da espiritualidade e o seu desabrochar simboliza o segredo e o mistério da vida. Possivelmente a mais importante das flores simbólicas para o homem ocidental. A rosa é considerada a rainha das flores e está associada à ideia de regeneração, fecundidade e pureza. A rosa é oriunda dos jardins asiáticos há mais de 5 mil anos. Os gregos e os romanos a utilizaram como símbolo do silêncio e do segredo e estava associada a Afrodite ou Vênus. No mundo cristão, é representada de múltiplas maneiras. A rosa silvestre já foi relacionada com as cinco chagas de Cristo. Os espinhos, símbolo do tormento ocorrido na cruz. Temos também o exemplo da rosa de cinco pétalas, que representavam as casas de York e de Lancaster. Ambas as casas pretendiam ao trono da Inglaterra, o qual desencadeou uma guerra civil entre 1455 e 1487. Esta guerra recebeu o nome de Guerra das Duas Rosas, em alusão aos emblemas de ambas as famílias, que ostentavam uma rosa branca, os York, e uma rosa vermelha, os Lancaster. Os significados das cores das rosas. A amarela é felicidade, amizade, lealdade. A azul é amor profundo e espiritual, sentimento de transcendência e harmonia. A rosa branca é inocência, pureza, paz e humildade. A champanhe é admiração, simpatia, elegância e graciosidade. A cor rosa é admiração, gratidão, delicadeza, afetividade e sensibilidade. A vermelha é paixão, energia, determinação e força. A laranja é entusiasmo, discernimento e foco. A verde é esperança, vitalidade e equilíbrio. A cor violeta é serenidade, autodomínio, dignidade, nobreza de caráter e conexão espiritual. A coral é imaginação e idealização. E falando de flores, dois lugares precisam ser lembrados. Um é a cidade de Olambra, considerada a capital nacional das flores ou a cidade das flores. Fica a 130 quilômetros de São Paulo e é conhecida no país todo devido a sua colonização de origem holandesa e pelo cultivo e venda de flores. É reconhecida no Brasil e no exterior pela beleza de suas flores e pelo clima europeu, criado através de sua arquitetura e de seu povo. Em setembro acontece a famosa Festa das Flores, a Expo Flora, a maior exposição de flores ornamentais da América Latina. Este evento dá boas-vindas à primavera em alto estilo e o final do festival é celebrado com uma chuva de pétalas em cima do público. E o outro é Kuchenhof, o maior parque de tulipas do mundo, que fica na Holanda, a 40 quilômetros de Amsterdã. Também conhecido como Jardim da Europa, é o maior e mais famoso jardim de flores do mundo. Possui 32 hectares e uma extensão de 15 quilômetros. São 7 milhões de flores plantados ao longo do parque, com uma diversidade de 800 diferentes tipos, que formam grandes tapetes coloridos. É um dos pontos turísticos mais famosos da Holanda e abre todos os anos, apenas por 8 semanas, durante a primavera. A tulipa é o símbolo da Holanda. As aves entram na primavera renovadas, mudam as penas, deixam ir as velhas, exibem uma nova plumagem e ficam mais bonitas. É um novo ciclo, uma nova fase para as aves. Para se renovar, é preciso largar o que não serve mais. E assim se abrir para o novo. Mas para nascer o novo, precisamos examinar nosso jeito de ser e aquilo que aprendemos na vida. Analisar também os nossos preconceitos, aquilo que nos serve e aquilo que queremos deixar cair. Podemos começar com um olhar observador para nós mesmos, visitar o nosso interior, o profundo de nossos corações. É o momento de aprender a olhar nossos desafios como oportunidades de crescimento pessoal, ampliando nossa força interior e nossa fé. Primavera simboliza renovação, florescimento, recomeço, clareza e iluminação e nos inspira a buscar um significado para a vida. As energias são de renovação. É o início de um novo ciclo com o renascimento da vida. Cada dia é como uma nova oportunidade de produzir sementes. Sejamos como as aves, capazes de sacudir as penas e recomeçar. Troque suas penas. A minha flor predileta é a tulipa. E qual é a sua? Eu vejo flores em você. Eu vejo flores em você. Tchau, tchau. 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 Tchau.